Emplacar num disco de uma dupla como eles, dava muito dinheiro, né? E era uma briga muito grande, era sonho de muita gente poder ter uma música num disco que vendia mais de milhão, porque fazia a vida da pessoa, pelo menos por um tempo ali. Era assim mesmo? Você que pegou a... Hoje você compõe e pega o mundo digital e pegou a parte do auge dos LPs. Era muito bom o dinheiro? Era um negócio que dava grana mesmo? Dava, dava. Dava porque você ganhava da venda do disco, né? Da vendagem. E ganhava também da execução no rádio, dos direitos autorais, enfim, né? E você ganhava nessas duas frentes. Então você acertava um lance com a editora, que te adiantava, dava um advance sobre aquela que o artista já vinha vendendo. E também ganhava dos direitos autorais tocando no rádio, televisão e tudo mais. Então era muito compensador. Por isso que compensava muito colocar mais de uma música no disco do artista também. Quando eu colocava duas, três, um Zezé... Era proporcional. Porque é, porque não tinha essa coisa de ser a música de trabalho e ela ganha mais. Não, não. O disco vinha em dias 12, entendi. Era dividido proporcionalmente, como você falou. Ah, eram 14 músicas. Eram 14 frações iguais ali pra cada música. Então não tinha necessidade de ser a música de trabalho. Você chegou a entrar com muitas músicas num LP só? Do Zezé ou de alguém? Do Christian Ralf, cinco músicas. Num disco só? É. Tem um episódio também com o Zezé, encerrando o assunto do Zezé, que nós chegamos a mostrar pra ele as músicas e ele escolheu seis. Aí ele falou pra nós assim... Nós fomos lá, fizemos aquele arranjo. Como eu te falei, a gente ia mostrar, já era incrível, né? Um arranjo profissional a gente fazia. Chegava, mostrava pro cara, eu queria ouvir, botava no sol. Caramba, que música ele ficou, que arranjo maravilhoso. Fizemos as seis, ele chegou assim, e o que eu faço agora? Como assim? Não, não posso colocar seis músicas de vocês no disco? Porque o Zezé é sempre muito fiel. Até você falou como é que era, eu ia falar antes assim, a concorrência também era muito forte, cara. Não, era... Era Fátima Leão, era Joel Marques, era o Tivas. Tinha as músicas dele também, né? Era a Maria da Paz, o Nino, as músicas dele, do César Augusto e o Pisca, cara, que dupla maravilhosa de compositores. Mas tinha mais gente, ruim, a gente vai esquecer das pessoas, Cecílio Nena, mas tinha uma turma pesada. E tem o Joel. Sim, o Joel, que eu falei, a Fátima, Tivas, tinha muita... O Elias Muniz. Elias Muniz, exatamente. Então era a briga, era... Nossa Senhora. Imagina essa reunião, essas audições. Aham, é, é, exatamente. Então, assim, mas isso, assim, foi bom pra gente, porque quando você... Sabe aquela história, assim, de Jesus, assim, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, mas a gente mirava nos caras, eu mirava, eu quero, não, vou fazer o meu melhor, né? Então foi o que eu acho que me fez crescer também, assim. Então rolou muito a parceria de, tipo, meu melhor é pra você e ele te ouvia e... Muito, muito. Muito, 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 muito.